Fala pessoal, belezinha? Vamos dar início a gravação para o campeonato goiano de Querubel Esporte 2023. Atleta Flávio Gonçalves Pinto. Prova. One Arm Jerk. Carga 24 quilos, meia maratona, 30 minutos. Eu vou subir aqui para a minha pesagem. 71 quilos, 500 gramas. Travou. Vamos pesar a peça. 24 quilos, 600 gramas. Travou. Vamos trazer o celular aqui para o local da gravação. 25 quilos, 500 gramas. Alexa, aumentar. 1, 3, 2, 1, comece. 1, 3, 2, 1, comece. 2, 1, comece. 2, 1, comece. 3, 2, 1, comece. 3, 2, 1, comece. 3, 2, 1, comece. Amém. 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 da Federação Goiânia de Queirobel da PCSF Brasil e com Brancos. Valeu? Tamo junto. Até a próxima.